O Vem Chagô! O Vem Chagô! Oh, saudade! Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer E demorou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Foi mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que é tudo normal Me pede desculpas, não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é, se o tempo cura ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular é fácil apagar